Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí uma nova atualização do Mi Control Center da MIUI 12 para quem está na MIUI 11, que é o meu caso, esse aqui é o Redmi Note 7 MIUI 11.0.2 versão global e o aplicativo recebeu uma nova atualização que tem pouquinho tempo que saiu. A atualização saiu aqui, era 17h21, agora são 18h22, então tem mais ou menos uma hora aí a atualização fresquinha. Eu já fiz alguns testes e está bem mais estável, está tudo funcionando perfeitamente aqui. O consumo de bateria também não achei exagerado como em versões anteriores. Inclusive a galera que estava perguntando aí como desativar o acesso dele aqui na tela bloqueada, como vocês estão vendo aqui, eu já configurei e agora a gente não consegue mais desligar nada, nem ativar e nem desligar, certo? Que é algo que a galera estava perguntando aí e eu já vou mostrar para vocês como que funciona aqui. Primeiramente, vocês vão fazer o download lá no site, para isso vocês acessam aí o link que está na descrição do vídeo, certo? Vai descer a página e aqui vocês clicam em Blintech Apps Disponíveis aqui, certo? Vai cair na pasta do Mediafire porque essa pasta aqui foi de um outro vídeo que eu criei, eu só fiz atualizar o aplicativo. Então vocês vão clicar nesse primeiro aplicativo aqui para fazer o download, certo? App.mecc, que é Me Control Center, certo? E faz o download, fez o download, faz a instalação e agora a gente vai configurar. Inclusive, galera, para quem estava perguntando se o aplicativo pode ser fechado, o aplicativo não pode ser fechado porque ele não é uma configuração do sistema, ele é um aplicativo que fica rodando em segundo plano e por isso ele precisa ficar aberto. Eu vou mostrar para vocês como que configura aqui tudo certinho. Deixa eu limpar os dados aqui para a gente iniciar do zero, certo? Para eu mostrar como que configura ele, já limpei os dados aqui, vamos sair. Agora vamos abrir ele aqui como se fosse pela primeira vez, certo? Aqui logo de cara, galera, vamos na primeira opção aqui de acessibilidade, vamos em Mais Serviços Baixados, vamos em Me Control Center e aqui vamos permitir acessibilidade e dá Permitir, certo? Aqui a gente clica em Configurações, volta aqui novamente, vamos aqui na segunda opção, aqui agora a gente ativa, ativou, é só voltar. Vamos na terceira opção e aqui, galera, a gente tem que dar algumas permissões. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão permitir a primeira, a segunda, certo? A terceira, a quarta e aqui na tela de bloqueio vocês não dão permissão, certo? Deixa aí como se não tivesse permitido. Então configura dessa forma, aqui a gente já pode voltar e aqui em Notificações nós vamos dar acesso às notificações aqui como vocês estão vendo. Clica em Permitir, pronto, aqui vamos clicar na segunda opção, na opção de baixo, clicamos na primeira, pronto. E aqui já está semi-configurado. Aqui, galera, quando abaixamos o Me Control Center, ele tem essa opção aqui de abrir as configurações do sistema. Então a gente vai ter que tirar isso aqui, certo? Vamos clicar aqui no cadernozinho para a gente tirar esse atalho. Tirou esse atalho, deixa aqui do jeito que está agora, certo? E o que é que a gente vai fazer aqui agora para tirar o acesso lá na tela de bloqueio? Aqui vamos até em Extras e aqui vamos marcar essa opção aqui, ó. Segurança na tela de bloqueio. É essa opção aqui, galera, que impede de que os controles lá sejam desativados. Ou seja, o Wi-Fi, o Bluetooth, tudo que está na central de controle, marcando essa opção aqui, não poderá ser alterado, não poderá ser ligado e nem desligado. Só que além de a gente configurar aqui para impedir o acesso lá na tela de bloqueio, a gente tem que configurar a central padrão também da própria MIUI. O que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Notificações, vamos aqui em Notificações na tela de bloqueio. E aqui você vai deixar desmarcado, certo? Deixa desmarcado para não ter acesso à central de controle padrão lá na tela de bloqueio. Nada poderá ser desligado ou ligado aqui na tela de bloqueio. Como vocês estão vendo aí, não funciona, galera. Ele não desliga o Wi-Fi. O Wi-Fi está ligado. Então, se vocês quiserem impedir o uso dos controles lá na tela de bloqueio, é assim que configura, certo? Além disso, pessoal, outra coisa que eu aconselho a vocês é colocarem o cadeado aqui, ó. Deixa o cadeado assim para que o aplicativo não seja fechado no multitarefas. Deixa eu só abrir outro aplicativo aqui para vocês verem, né? Aqui eu vou acessar o multitarefas e quando eu clico em fechar, né? Ele não vai fechar o aplicativo que eu coloquei o cadeado. Então, vocês podem deixar aí com o cadeado que o aplicativo não será encerrado. Como vocês estão vendo aí, o aplicativo não é encerrado. Então, deixa com o cadeado para que não pare de funcionar. Outra coisa também que é bom a gente configurar aqui, ó. Vamos em informações, vamos habilitar o início automático e deixa o início automático aí ativo, certo? Pode configurar sim. Ele também ganhou, galera, algumas opções bem bacanas, como vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu arrasto para o lado, ele muda para a central de notificações, muda para a central de controle. Então, agora você tem essa opção também. Algumas configurações aí também podem ser feitas ao seu gosto. Aqui em cores, galera, vocês têm algumas opções também. O que eu aconselho é vocês colocarem aqui tipos de fundo. Coloca desfoque ao vivo e deixa aqui, ó, em 50% que fica top. A transparência fica bacana. Vocês podem também alterar a cor dos atalhos, certo? A gente vai alterar aqui, ó. Vamos lá, em cor do atalho ativo. Vou colocar aqui o vermelhinho que estava lá no início do vídeo para vocês verem. Eu achei top aquele vermelho que estava lá. E aqui vocês copiam, né, o valor da cor aqui para aplicar também na outra opção. Colocou vermelhinho, como vocês estão vendo aí, ó, fica top. Está ali meio rosa, na verdade, né? Aqui vocês podem colocar também a cor no nível de brilho lá. Eu acho top também, do jeito que estava lá no início do vídeo. E aqui, galera, vocês colam aí o valor da cor lá. Ele já vai para a cor automaticamente. Clica em aplicar. O nível de brilho também fica top. Aqui, ó, como vocês estão vendo. Então tem várias personalizações aqui que vocês podem ir mexendo, né, e deixar aí do gosto de vocês. Aqui, em aparência, também vocês podem mudar aí o estilo dos ícones, né, do jeito que vocês quiserem. Quando vocês vão alterando ali, ó, vai ficando assim, fica top também. Tem várias opções aí, galera, que vocês podem deixar, né, do gosto de vocês. O vídeo é mais para trazer a atualização do aplicativo, que sempre está sendo atualizado e sendo melhorado.